Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Obrigado.